O Senhor é contigo, varoa valorosa Pra ficar bem mais bonito, olha pra tua irmã e diga O Senhor é contigo, varoa valorosa No 3, vai, ó, calma O que é que é isso? Deixa eu falar 3 Pra ficar bonitinho Você vai dizer pra essa mulher que tá do teu lado no 3 O Senhor é contigo, varoa valorosa 1, 2, 3 O Senhor é contigo, varoa valorosa Ô glória Quem tem essa certeza, diga aleluia aí O Senhor é contigo, varoa valorosa O capítulo de número 5 é o cântico de Débora Não é? Débora cantou Exaltou a Deus pela vitória Mas nós vamos ver que o capítulo 5 Precisamente o versículo 32 Diz-nos a Bíblia que E sossegou a terra por 40 anos Sossegou a terra por 40 anos 40 anos, tá tudo bem 40 anos, não tem guerra Tá tudo em paz Fartura Não tem roubo Não tem saque Tinha uns ladrões de galinha Mas tava tudo bem 40 anos A terra sossegou E aí é que está o problema Aí é que está o perigo Porque nós vamos começar agora a narrativa do capítulo de número 6 Dizendo que Porém Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal Você percebe o perigo? Que quando tudo fica tudo muito bem Muito tranquilo Muito sossegado A gente começa a relaxar Não, isso é natural do ser humano Não é que você é ou eu sou O ser humano tem tendência a relaxar quando tudo vai bem Nós baixamos a guarda Quando tudo vai bem É uma rotina Todo dia a mesma coisa E aí você começa a pisar fora da linha Só um pouquinho Ah, não pega nada É um nada a ver O que que tem? É só um pouquinho E aí você vai baixando a guarda E aí quando você menos espera Você está longe do propósito Que Deus estabeleceu pra você Foi o que aconteceu aqui O capítulo de número 6 diz que Esse sossego de 40 anos Levou eles a fazer de novo o que eles já tinham feito Eles começaram a pecar contra Deus Pecado que eles já tinham cometido Eles tornaram a fazer o que parecia mal Aos olhos do Senhor E então Diz a Bíblia Que o Senhor Os entregou Foi Deus que deu eles na mão dos midianitas Não, você não está entendendo Não foi o diabo que se levantou Foi Deus que disse Vou colocar esse povo na linha Eu vou mostrar pro homem Quem é que governa no céu Na terra e debaixo da terra Porque nós temos um pensamento equivocado Que Deus só é Deus da igreja Não, ele disse Minha é a terra e toda a sua plenitude Então por que que o Senhor estabeleceu Assembleia de Deus Ministério de Madureira Aqui em Piracicaba Pra que? Se ele é Deus de toda a terra Ele estabeleceu a igreja aqui Nesse lugar Nessa localidade Nesse ponto geográfico Para que todo Piracicaba Saiba que tem um lugar que ele desce Que ele se manifesta Que ele se conecta Que ele realiza as suas maravilhas Então o que o Senhor vai fazer? Deus vai entregar a nação Na mão dos seus adversários Pra que? Pra castigá-los Pra corrigi-los O propósito aqui É fazer com que eles despertem E voltem a buscar a Deus Voltem a se alinhar com o coração de Deus E nós vamos percebendo isso A partir do versículo de número 2 Porque a Bíblia diz Que prevalecendo a mão dos midianitas Isaéu começou a aclamar Por que que eles começaram a aclamar? Porque os midianitas Durante sete anos Oprimiam esse povo É um período tão drástico Em pano de fundo Pra fazer um resumo Em pano de fundo Pra poder fazer um panorama Da história contada Nós vamos ver aqui Que houve uma apostasia Ao extremo Um abandono Um esfriamento da fé Tão grande Que cada um fazia o que queria Ninguém mais estava preocupado Em agradar a Deus As pessoas Vem pro culto E vem pro culto Como se estivesse Indo pra qualquer lugar E aqui não é um lugar comum Aqui é um lugar De espiritualidade Você entra no espiritual E toca o sobrenatural Você precisa Eu preciso Ter essa concepção Então vamos lá Acontece um esfriamento espiritual E a Bíblia diz que Prevalecendo o domínio Dos midianitas A servidão dos israelitas Se tornou tão amarga E os ataques Tornaram-se tão virulentos E persistentes Que foi necessário Abandonar as suas casas Perceba o que está acontecendo Eles estão num processo De opressão Tão extrema Tão virulento Que eles não tem prazer De ficar em casa Por que eles não tem prazer De ficar em casa? Porque quem domina A casa deles É os inimigos Tudo que eles têm É roubado É saqueado E não obstante a isso Eles não apenas São saqueados E roubados Eles são oprimidos Violentamente Os midianitas Se uniam com o povo do oriente E mais os amalequitas Se tornavam tão numerosos Que eles vinham Com seus camelos E eles levavam Tudo que podia E o que não podia Eles destruíam O que não podia Eles simplesmente Faziam virar pó O povo empobreceu Tanto Que a fome Tomou conta da terra Eis aí o cenário Que fez com que A família de Noemi Elimelec Malaão E que Leão Saíssem dessa casa Do pão E fossem peregrinar Lá na terra Pagã E Moab Porque a fome Foi tão escassa Foi tão desesperadora Que as pessoas Não tinham mais como Ficar em casa As pessoas estão fazendo Escavações nas rochas Para poder salvaguar O pouco que tem As pessoas perderam A vontade De ficar na sua própria casa Porque tudo que tem É levado É saqueado É destruído E é nesse contexto Que Israel Volta para Deus Você percebe Como o sofrimento Ele pode Nos destruir Ou nos elevar É uma decisão pessoal É você que decide Se todo esse processo Que você passou esse ano Vai te fazer De vítima A ponto de você dizer Eu não quero mais cantar Não quero mais pregar Vou entregar a congregação Vou entregar a carteirinha Ou se você vai dizer Olha aqui Satanás Doeu Mas eu estou mais forte Foi difícil Mas eu não vou parar Se você acha Que eu vou parar É daqui para cima É daqui para o céu Se tem duas Determinada A receber tudo de Deus Aqui a primeira sou eu Levanta a tua mão aí E diga Eu quero é tudo hoje Jeová Você não passou Tudo que você passou Em vão Tem um propósito Tudo que enfrentamos Esses dias O Senhor está nos dizendo Não foi por acaso Foi a minha mão Para colocar você no prumo Mas irmã Luciene A senhora não sabe Quanta gente morreu Meu querido Todo ano Morre gente De tempo em tempo Deus visita a terra Não é a primeira vez Que tem pandemia Se você acha que vai melhorar Vai piorar Só vai ficar de pé Quem é firme Quem busca Deus Quem é legítimo Quem anda com o Senhor E se estiver pronto para ir Vai mesmo Porque nós não somos desse mundo Nós estamos peregrinando O céu nos aguarda Se meu corpo tombar Quem quando chegar aí no céu Eu te louvar Quem tem essa certeza aí Quem tem essa certeza Aleluia Então nesse período de caos De desespero O povo se pôs a orar Nesse período de dor Nesse período em que eles não tem Nada que estão empobrecendo Eles se põem a buscar a Deus A Bíblia diz que foi um período Tão difícil Foi um período querido De instabilidade política Pressão econômica Corrupção moral E apostasia religiosa Estava tudo ruim E aí o povo começou a orar Por quê? Porque quando não tem mais Para onde descer Só tem um olhar Para cima Ah, eu vou falar de novo Que ficou bonito isso aqui Deus está dizendo Para alguém aqui Você diz Eu estou no fundo Deus Eu estou no pó Deus te disse Eu sei Agora só tem um olhar Para você É para cima Não dá para olhar Para baixo mais Você já desceu Tudo tinha que descer Agora você vai começar A subir Profetiza para alguém Diga Está preparada para sair daí? Está preparada para arrebatar? O que vai? A turma Eu já estou sentindo A presença do todo poderoso Deus que vai virar História de alguém aqui Ele é Deus Eles começam a orar E a Bíblia diz Que eles se colocando a orar Por causa da opressão Perceba Que a luta fez eles orarem A luta fez eles buscarem A luta nos leva A intensificar a busca Está escrito aí No versículo De número 6 Eles começaram A orar Porque se empobraram Porque se empobraram muito Começaram a passar Por tanta luta Começaram a perder tanto Entraram num estado De mazela Tão cruel Que eles começaram A buscar E o versículo 7 Diz E clamando ao Senhor Perceba aí E sucedeu que clamamos Filhos de Israel Ou seja A luta aumentou Mas não me enfraqueceu Me fez mais forte Porque eu orei mais A pergunta pra mim Pra você é Como é que você está Passando esse vale? Como é que você Está enfrentando Esse problema? Eles intensificaram A oração A luta não enfraqueceu Porque quando a luta É de Deus Ela tende a me melhorar E não a me piorar Diga pra alguém Diga Você está melhorando Diga pra você Você está melhorando É minha irmã Tua conexão com o céu Está mais forte Antes dessa luta Você não estava tão crente Assim não Minha santa Agora tu está crente Já deu até a Bíblia Você lia a Bíblia Uma vez por mês Depois dessa pandemia Todo dia Tu tem devocional Todo Me dá caramba Eu não estou lá não Mas o Espírito Santo Está dizendo Eu estou vendo você Todo dia Na sua vida diária Eles começam a buscar Perceba que eles Eles não enfraquecem Mas eles começam A intensificar Eles buscam a Deus Tanto, tanto Eles aumentam A frequência de oração Que no versículo 8 Diz E o Senhor enviou um profeta Porque quando a gente Começa a orar Deus responde Com um anúncio Deus levanta um profeta Diga pra alguém Diga profeta O que é profeta Irmão Luciene? Profeta é aquele Que traz de Deus Uma palavra Profeta é aquele Que vem de Deus Com uma orientação Deus levantou o profeta Dos versículos 8 Até o versículo De número 10 A Bíblia diz Que Deus falou Com o povo Lembrando eles O que está escrito No livro de Devarim Deuteronômio capítulo Número 7 Lembra o que foi Que Deus falou? Deus disse O Israel Não esqueça Não esqueça Que vocês foram escolhidos Pra ser cabeça E não ser cauda Não esqueça Escute Israel Olha Deus falando Com o povo Não esqueça Que eu não escolhi vocês Porque vocês eram grandes Porque vocês eram fortes Eu não escolhi vocês Porque vocês tem mérito Porque vocês são Um povo bonito Eu escolhi vocês Porque vocês eram pequenos Deus tem um que Com gente pequena? Porque quando o homem Reconhece que não pode nada Aí Deus fala É você mesmo que eu quero Tem irmão que está entendendo O que Deus está dizendo Deus não te escolheu Por causa do que você é Deus escolheu Apesar do que você é Não é forte isso? Perceba Que Deus levantou O profeta Pra lembrar eles Eu disse pra vocês Que quando vocês Entrassem na terra dos inimigos Vocês não tivessem medo Porque eu ia na frente de vocês Eu ia dar vitória pra vocês Mas vocês simplesmente Ficaram com medo E fizeram aliança Com o povo inimigo Por isso que vocês estão aí Confundidos com seus deuses Eu não disse pra vocês Não fazia amizade com esse povo Não disse? Eu não falei pra vocês Expulsar esse povo Mas vocês não me ouviram E o que o povo faz? O povo começa A voltar-se para Deus Em um arrependimento O povo começa A clamar a Deus E a pedir perdão Irmão Isso aqui é muito forte Quando o povo começa A botar roupa de humilhação E clamar a Deus A Bíblia diz Que primeiro Deus Mandou um profeta Agora perceba Primeiro Deus Mandou um profeta Agora o versículo Que nós lemos Diz o que? Que Deus mandou Um anjo Eita glória Deus mandou um anjo Deixa eu te explicar Isso aqui Quando nós falamos De Deus mandar um anjo Irmão Isso aqui é pra tirar Crente da cadeira Por que é pra tirar Crente da cadeira? Porque a teologia Nos ensina Que existem três céus Paulo disse isso Aos coríntios O primeiro céu No grego Chama-se Eurano Que quer dizer Céu atmosférico Jesus chamou De extremidade do céu Esse céu aqui É o céu Que nós podemos ver O segundo céu É o céu Meus oranos É o céu Que nós chamamos De intermediário Onde estão as estrelas Onde está O sistema solar É o planetário Perceba Que não para E não Tem o terceiro céu O céu Onde é o terceiro Onde está O todo poderoso Que a teologia Chama de Euporanos Por que Euporanos? Porque é o céu Dos céus É o céu superior É o terceiro céu Segundo a coríntios Capítulo 12 Versículo 2 Paulo disse Eu fui lá No terceiro céu Oh glória Neemias disse No capítulo 9 Versículo 6 Esse é o céu Habitação do altíssimo Habitação de Deus Salmo 123 Verso 1 Está escrito É aonde Está O todo poderoso Eita glória Não entendeu Vou descodificar O anjo O anjo Não está vindo Da esquina Meu irmão O anjo Não está vindo Lá de Osasco O anjo Não está vindo Lá do estado O anjo Está vindo Do primeiro Segundo Do terceiro Deus está dizendo Abriu a senal No meio das milíades De anjos E disse Vai lá Porque o povo Começou a orar Começou a se quebrantar E eu não vou só mandar Anúncio não Eu vou mandar A resposta Levanta tua mão Levanta 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 Tem resposta De oração Chegando aí Deus está Dizendo para alguém Ouvir a oração E se prepara Que a resposta Está chegando Por esses dias Esse mês Não vai acabar Sem que você conheça O Deus Que responde Eu vim lhe dizer Que tem resposta A caminho Esse é o Deus Que eu vim adorar O Deus Que responde A oração Profetiza para tua irmã Diga Está chegando a resposta Não, minha irmã Você não falou não Enche o peito E profetiza Diga Esse mês ainda Antes de acabar Esse ano O ano começou mal Mas não vai terminar mal Não, pastoras O ano começou difícil Mas não vai terminar Não difícil Pastora Marisa O Senhor Manda eu dizer Para alguém A tua casa Vai viver resposta Tem resposta De Deus Chegando para a casa De alguém Se tem dois Que acreditam Eu sou a primeira Cadê o segundo Terceiro Quarto Pega Minha filha Pega Deus mandou um anjo O anjo veio O anjo veio Está escrito aí Então o anjo do Senhor Veio e se assentou Se assentou É muito linda Essa história É uma das histórias Mais belas Até porque A história de Gideão É a maior história Dos Juízes Apesar de 100 versículos Está escrito Em apenas 3 capítulos A história de Sansão É a segunda Apesar de ser 4 capítulos É só 96 versículos A história De Gideão É uma das histórias Mais eletrizantes Do livro Dos Juízes A gente gosta De falar com as crianças Na escola dominical Gideão e os 300 É interessante Nós falarmos A seita Acerca do Do efeito Do resultado Mas e a causa A razão O motivo Como foi para chegar lá Falar que Gideão Com 300 Venceu é uma coisa Mas e o passo a passo E o processo Para levantar a bandeira Da vitória E cantar o cântico Do milagre Tem processo Minha irmã Olha para tua irmã Diga Não dorme não Que Deus está falando Fala aí para ela Tem processo Minha filha E o processo Processo O processo é esse Vamos entender Vamos fazer uma síntese aqui Vamos entender O processo é esse Gideão está onde? No lagar Ele está lá no lagar E o anjo está sentado Debaixo do carvalho Olhando para ele Porque não é respeito Do carvalho É respeito de quem É dono desse carvalho O pai dele Mas Deus não está lá Por causa do pai Até porque o pai é idólatra A Joása é idólatra O anjo está lá Por causa do filho Não, eu quero que você Entenda que na tua casa Tem alguém Que pode estar perdido Mas Deus vai usar você Para salvar Para libertar Isso aqui é profético Profético O pai estava perdido Na idolatria Mas o filho não Dentro dessa casa Tem alguém Que busca Deus E por causa Dessa pessoa Que busca Deus Tem livramento Tem cova fechada Deus está mandando O anjo da morte Retroceder Deus está dizendo Para Satanás E seus adeptos Pelo caminho Que tu vem e tu volta Porque essa casa Tem lâmpada Essa casa Tem óleo Essa casa Tem oração Essa casa Tem proteção Essa casa Tem quem anda Comigo Estou sentindo Deus aqui Será que tem alguém Que pode me ajudar A adorá-lo Muito forte Ele está no lagar Ele está no lagar Você já sabe disso De cois salteado O que ele está fazendo No lagar Está usando de estratégia Porque o pouco que tem Pode ser roubado Então para não perder Ele está usando de estratégia Perceba Estratégia Oh minha filha Deus te trouxe aqui Para te dar umas palmadas Santa Para dizer para você No meio dessa situação Você tem que ser Estrategista Murmurar não resolve Reclamar não resolve O que você faz Usa de estratégia Deus está te dando Sensibilidade espiritual Para ser estrategista Aqui essa noite Enquanto Deus não intervir Você vai ser estrategista Nessa casa Irmã Estou desempregado Estratégia Vai diminuir as contas Vai cortar os gastos Por quê? Porque é temporário Vai passar Você não vai morrer Nesse vale não Minha irmã Você não vai morrer Nessa prova não Minha santa Essa conta não é maior Do que o teu Deus Aguenta firme Porque está chegando Socorro Aleluia Ele está lá Malhando o treme Irmão O lagar É um lugar muito difícil Não tem como Malhar trigo lá Mas ele está entendendo Que é necessário É preciso usar Aquela estratégia E o anjo está sentado Olhando para ele Imagina os olhos de Deus Dizendo Estrategista Porque Deus procura Pessoas que não ficam Dando desculpa Que não ficam Se fazendo de vítima Mãe Você não sabe O que eu sofri Você não conhece A minha dor Você não sabe O que eu perdi Eu não sei Mas o Todo Poderoso Sabe Por isso que ele te trouxe aqui E por que que Deus te trouxe aqui Para dizer a você As verdades Que você precisa ouvir Você não é obra do acaso Você é projeto Do Deus Que fez os céus E a terra Mais do que seu pai Mais do que sua mãe Deus quer investir Deus quer investir na sua vida Escute Ele está no lagar Ele está lá inconformado Quando o anjo Se assenta Olha para ele Investiga ele Busca ele O anjo Para na presença dele O anjo lhe aparece E lhe diz O Senhor é contigo Varoa Valorosa Viu como vale a pena Confiar mesmo Quando ninguém confia Viu como vale a pena Você acreditar Quando ninguém acredita Tem gente que está dizendo Para você na sua casa Você é doido Vai fazer o que lá Vai pegar pandemia Esse monte de gente Tem gente que está lá Na sua casa murmurando Está lá no meio da igreja Não devia estar lá não Tem gente que não entende Não sabe Que você não veio aqui Para contrair vírus Você veio aqui Para receber poder Direção Graça Autoridade É Vale a pena Confiar Igreja O anjo lhe apareceu E disse O Senhor é contigo Varoa valorosa Eu estou falando com você Gideão é um exemplo Para nós Deus quer usar A história de Gideão Para nos dar algumas lições Então vamos lá A primeira lição Gideão diz assim Se o Senhor é conosco Deus não falou conosco Deus falou com ele Mas ele disse Se o Senhor é conosco Por que que Essa desgraça está acontecendo Se Deus é conosco Por que que nós estamos passando por isso Já falou isso para Deus alguma vez? Senhor eu vivo na igreja Eu sou dizimista fiel Eu ando contigo Não perco o curto Não perco o ensaio Onde é que eu errei? Por que que eu estou passando por isso? Não estou entendendo Senhor Uma inconformação Começa a tomar conta de você Não é insatisfação É inconformação Porque você está fazendo tudo Para agradar a Deus E as coisas estão fora da órbita Você não está compreendendo Por que que as coisas estão reviradas E aí você começa a dizer Se o Senhor é conosco Não Não é contigo Por que que eu estou passando por isso então? Ele disse para Deus Se Deus é comigo Alguém está dizendo aqui essa noite Por que que eu estou desempregada Irmã Lucene? Porque talvez O seu passado seja melhor Do que o seu presente Não sei Talvez o seu marido Estava mais crente do que agora Talvez o seu filho Talvez você estava empregado Estava ganhando bem Talvez antes dessa pandemia E a sua vida estava Meu maravilha Aí veio tudo Virou tudo Está tudo de ponta cabeça E você está aqui nesse congresso Dá-se bebe Perguntando para Deus Senhor Por que? Por que que eu estou passando por isso Senhor? Por que? Olha o que ele fala para Deus O que é feito das maravilhas Que o Senhor fez lá no passado Em outras palavras Está dizendo assim Secou? Não tem milagre mais não? O Senhor parou de operar No meio do seu povo? O Senhor não se preocupa mais com nós? Porque o Senhor nos desamparou Está aí ó Ele diz assim ó O Senhor nos desamparou O Senhor nos abandonou E nos entregou na mão dos Midianita Quando ele diz isso? Ah minha irmã Aí já não é mais anjo Leia aí O Senhor olhou para ele e disse Você está preparado para esse encontro? É Era anjo Agora você vai ver a teufania O anjo nada Agora é o Senhor O Senhor olhou para ele e disse Vai nessa tua força Porque você vai livrar teu povo Ah Como é que é? Eu? Eu? Eu acho que tem uma coisa errada Viu Senhor Porque vamos lá O Senhor sabe quem sou eu? Eu sou Gideão Lenhador Eu sou o menor da minha casa E a minha casa então É um clã pequenininho Nós somos os Abias Rita Senhor nós somos da tribo de Manassés O Senhor sabe quem é Manassés? Claro Eu disse a você Deus não te escolheu Por causa do que você é Ele te escolheu Apesar do que nós somos Claro que Deus sabe Que você é o menor Claro que Deus sabe Que você não tem condição em si mesmo Claro que o Senhor sabe Que nós não temos Como chegarmos ao sucesso A vitória Ao milagre Deus sabe Querida Querido Deus conhece Exatamente Tudo de você Olha para tua irmã Diga que ele te conhece Antes de você pensar Quem era você Fala aí para ela Fala lá Antes que te formasse no ventre Eu te conhecia Antes da sua mãe Pensar e ficar grata Eu já te escolhi Já te separei Vai nessa tua força Quem sou eu Senhor? O Senhor disse Você não é nada Mas eu serei contigo Levanta uma das suas mãos Diga o Senhor será comigo Diga o Senhor será comigo Profetiza para tua irmã Diga o Senhor será contigo Diga o Senhor será contigo Aleluia Vai nessa tua força Deus fazenda a seguinte coisa Continua orando Continua buscando Continua aclamando Continua crendo Por quê? Porque eu vou levantar a sua vida Para fazer salvação Descer nessa casa Vou profetizar de novo Tem salvação através de você Vou falar mais uma vez Deus vai usar você Para libertar Para destruir o mal Para levantar Ai meu Deus do céu É muito forte isso aqui Eu estou sentindo Que Deus vai entrar Nessa casa com força Não existe mal hereditário Não existe vício Não existe nenhum demônio Que possa impedir Não existe principado Potestaz Dominador das trevas Diante da palavra Daquele que fez o céu Se a terra Ele está dizendo Eu vou entrar lá Vou quebrar as cadeias Vou libertar E vai ser mais crente Que você Olha que Deus poderoso Vou usar você Gideão Então se é o senhor Que fala comigo Espera aí então Que eu quero dar um presente Gideão Oferece para Deus Um presente Ele vai oferecer cabrito Ele vai oferecer bolo Agora pensa Ele está escondido Para salvar a guarda Um pouquinho de trigo Onde é que ele arrumou cabrito? Onde é que ele arrumou bolo? Onde é que ele arrumou carne Para fazer? Porque para Deus Se dá o melhor E não o pior Por que que muitas de nós Somos pentecostal Até o tutano Mas não consegue Comprar uma bolsa Um sapato Por que que a gente Está sempre endividado? Por que? Por que que Deus Não realiza O nosso sonho Quero trocar de carro Quero reformar minha casa Por que? Minha irmã Deus é Deus Que nos fez um ser tricônomo Deus quer nos abençoar Em todas as áreas Enquanto estivermos nessa terra É a palavra de Deus Que diz O melhor dessa terra Isaías capítulo 1 Versículo 19 Se ouvir De se obedecer De se atentar Para a minha voz O melhor é teu É teu É teu É teu É teu O melhor é teu Então por que que eu não recebo o melhor? Porque eu só dou o pior Vamos ofertar Pega as moedas ruins na bolsa Vamos dar para Deus Vem irmã Minha irmã É princípio de honra Se você quer ser honrada Aprenda a honrar Faça o seu melhor Eu vou dizer mais uma vez Não vem para esse lugar Para dar o pior Se for para Deus Aprenda a dar o seu melhor Irmã Jode caramba Levanta a mão Levanta Levanta Deus está te dando hoje Uma concepção Do melhor Você não vai dar o pior A partir de hoje Você só vai dar o melhor Se prepara Vai trocar nota Você não vai dar mais dois reais Você vai dar cinquenta Vai dar cem Recebe aí Você vai dar o melhor De Deão Deu o melhor Ele está na crise Mas ele deu o melhor O anjo disse Bota aí na penha Porque não é para mim Não é para Deus Fez subir fogo da penha Porque Segunda Capítulo 5 Versículo 7 Está escrito Que o fogo e a glória São sinal da aprovação De Deus Minha irmã Se você vem para o culto Não sente vontade De chorar Não arrepia Não fala a língua estranha Você está mal Deus não recebeu O seu culto Pelo amor de Deus Tem que sair glória daí Tem que arrepiar Tem que sentir a presença Você tem que ser Cheia da glória Desceu fogo E consumiu Aí a Bíblia diz E a Bíblia Não sou eu não É a Bíblia que diz Que até agora Ele ofertou Ele ficou com medo Falou vou morrer Porque eu vi o anjo O senhor fica tranquilo Eu sou paz Ele levantou o altar O senhor é minha paz Agora Até agora você deu Agora Deus vai pedir Uma coisa é você dar Outra coisa é Deus pedir Escute o que eu vou lhe dizer Estou falando com mulheres maduras Não tem crente de bebê aqui não Tem coisa que Deus vai exigir de você Que não vai exigir de todo mundo Você tem que ter maturidade Para saber disso Tem coisas que Deus vai falar com você E quem está do teu lado Você vai dizer Mas senhor Fulano Né? Porque eu Se fulano vive Porque tem gente que parece Que Deus não cobra nada Tem gente que você olha E fala Meu Deus não é possível Porque se você colocar o pé Fora da linha Jeová te pega E tem gente que faz o que quer Anda do jeito que quer E Deus não fala nada Deus te trouxe aqui Para lhe dizer Para de ficar projetando A sua vida Na vida dos outros O que eu tenho contigo É contigo Você é única Não tem ninguém igual a você Pode levantar outra Melhor ou pior Mas igual a você Jamais Você é única Dica para tu irmã Dica Você é única Deus exigiu dele O que foi que Deus exigiu Deus falou Gideão Você vai ter que ir lá na sua casa Quebrar o altar de Baal E pegar o segundo boi do papai O de sete anos Quanto tempo o povo está sendo oprimido? Sete anos Então Ao valor do tempo Que o povo está sendo oprimido Eu quero usar O boi Para uma espécie de prefiguração Ou seja O tanto de tempo Que o povo está sendo massacrado Eu quero destruir esse mal Mas para isso Você vai ter que fazer um sacrifício E não é qualquer sacrifício não Você vai ter que pegar o segundo boi do papai Por que segundo? Porque o boi reprodutou É o boi que reproduz Para toda a família Esse aí que eu quero Pega esse boi aí E no altar que papai adora Baal Você vai quebrar Vai pegar os pés do Baal As mãos do Baal O pós do Baal E vai fazer fogo Porque é de madeira Bota fogo nesse Deus aí Que acham que é Deus E oferece do mesmo lugar para mim Um sacrifício A Bíblia diz que ele temeiro de dia Pegou dez homens e foi de noite Por que ele não foi de dia Mas ele foi de noite? Porque tem coisa, irmã Que você vai ter que fazer à noite Escute o que eu estou dizendo Mulher de Deus Seu marido não é crente Seu filho não é crente Você está tendo um problema aí Familiar Você tem que ter estratégia Tem coisa que você não vai poder fazer de dia Você vai ter que fazer de noite Por exemplo Orar por ele Bota a mão na cabeça dele dormindo Bota a mão na roupa Bota a mão no sapato Profetiza na sua casa Anda pela casa Ele sai daqui, demônio Essa casa tem crente Essa casa tem quem anda com Você tem que ser estrategista Ô, minha irmã Eu fui a primeira a conhecer Jesus na minha casa Vinte anos atrás Minha mãe era macumbeira Do candomblé da pesada Vocês não tem noção Minha mãe enterrava coração de boi dentro de casa Meu irmão era homossexual Minhas primas eram prostitutas Uma família toda destruída No alcoolismo e no crime Jesus olhou para mim e viu Eu a pior Eu era a bandidona da família Fui presa Não vou nem contar Porque eu não gosto Que é passado É coisa ruim Não pode falar Mas eu era a pior da minha casa A pior Deus olhou e falou Eu quero é sair Eu só preciso de um aí dentro Quando Jesus me trouxe para a presença dele Eu saí de casa doida Drogado e voltei crente Porque eu encontrei com Jesus Jesus me pegou na sarjeta Tendo overdose Tentei três vezes suicídio Cortei os pulsos Eu era doida Desvarada Não tinha um pingo de juízo Foi para chegar até aqui Foi muita quebradeira de Jesus Mas o que eu me lembro é que Agora eu crente na minha casa Uma mãe que ia para o candomblé Um irmão que vivia no sexualismo Umas primas que faziam Ponte de prostituição na porta de casa Uns tios alcoólatras Uma família toda destruída Na criminalidade E só eu crente naquela casa Tinha coisa que eu tinha que fazer de noite Então eu entendi isso aqui O que eu fazia? Eu ia orar de noite Quando estava todo mundo dormindo Eu levantava de madrugada E ia dar volta em volta da casa Só dava eu com a lâmpada Às vezes eu acendi até velho Porque não tinha como acender a lâmpada Porque acabava a pilha E eu acendi a vela da mamãe Que ela usava para os candomblé Eu usava a vela E começava a andar pela casa Para não tropeçar no meio dos espinhos das rosas E sair pulando pelo meio das pedras do quintal Minha mãe dizia Ixi, acho que ela voltou comigo para o candomblé E era nada Era eu dizendo Aqui não, Satanás Essa casa tem Deus Não importa quem não adora você Não importa quem adora você Eu adoro o único, o verdadeiro O maior é quem está comigo Deus está dando autoridade para alguém Recebe aí, minha santa Recebe aí Esse demônio vai bater E retirar Deus Você tem que ser estrategista Bota a mão na cabeça desse filho dormindo Use o sapato desse marido Ora até na toalha Começa a decretar na minha casa Não, Satanás Aqui quem manda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Estou sentindo a presença dele aqui Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus Foi dez anos de guerra Dez anos derramando lágrimas Dez anos Mas valeu a pena? Ah, valeu Dez anos Mas vamos para a igreja Eu odeio o crente Vamos para a igreja Meu tio dizia Eu odeio o crente Ninguém queria saber de ser crente Os crentes andavam por uma porta Eles saiam por outra Mas eu não desisti E hoje? Hoje eu e a minha casa Servimos ao Senhor Não, levanta a sua mão Mais alto que você puder Vai, vai Levanta aí, levanta aí É a temática da Assembleia de Deus Esse ano Eu e a minha casa Estamos decididos Nós serviremos ao Senhor Tudo que nós sofremos esse ano É porque Jeová vai descer lá dentro Jesus vai entrar nessa casa Não tem catimbó Não existe oferência Não existe O que foi feito nas cachoeiras No mar Não importa quantos anos atrás Seu pai, teu avô, teu bisavô foi Mas a maldição foi quebrada em você Não vai ser mais Teu filho, teu neto, teu bisneto Vai ter a mesma fé que você tem Recebe esta autoridade Deus está te dando autoridade Sobre a tua casa Se é pra adorar Adora com vontade Vai Um dia eu volto pra contar pra vocês Passo a passo Um por um como foi Foi difícil Mas ganhei E tô ganhando Coisa linda de ver Mamãe se todo dia 5 horas da manhã Manda oração pra mim Ora uma hora de joelha Eita glória Que Deus poderoso Minha companheira de oração Então ele fez de noite Mas ele fez Estratégia O que aconteceu Lhe causou perseguição Quem tá dormindo Diga amém Olha aí pra tua irmã Diga irmã Pelo amor de Deus Acorda irmã Você tá no santo do santo Minha irmã Já atravessou o átrio Já tá dentro do santo do santo Minha filha Presta atenção Isso lhe causou perseguição Porque os homens daquela cidade Se levantaram e viram Que Baal não era mais Deus Acabaram com Baal Quem fez? Esquadrinharam Inqueriram Descobriram Quem foi? O filho de Joás Gideão Foram lá na porta Pra matar ele Com espada Pra matar ele Quando chegaram pra matar ele O pai saiu e falou Quem que foi? Bota teu filho pra fora Que ele destruiu o nosso Baal Nós vamos matar ele Eu imagino que Deus falou Fala pra ele Se Baal é Deus Que Baal que resolva o problema dele Baal não é Deus? Deus não precisa de defesa Deus precisa de testemunha Jesus disse Se eu quiser O meu pai manda milídeos de anjos Mas eu não vim Para guerrear com os homens Eu vim para arrancar O poder das trevas Que o impera nos homens Escute Preste atenção nisso aqui Porque isso aqui é a chave Eu tô sentindo que essa noite Vai virar chaves No mundo espiritual Preste atenção nisso aqui Lhe causou perseguição Tem coisa que vai lhe causar perseguição Talvez você tá sendo perseguido No seu trabalho Na sua casa Pelo seu marido Talvez Você tá sendo perseguido na igreja Minha amadurece Perseguição não é pra matar crente É pra empurrar ele E pra onde Deus quer levar Porque a gente fica se fazendo de vício Você não sabe como eu tô sendo perseguido Fulano me odeia Fulano não me ajuda Não me ama Ninguém me gosta Ninguém me quer Você não é vítima não Você é autora da tua história Essa perseguição tem propósito Deus está permitindo isso Pra te empurrar Pra você chegar mais rápido Olha pra tua irmã Diga Deus acelerando Fale Deus tá acelerando na tua vida Profetiza pra ela Diga Deus tá acelerando Olha só A Bíblia diz Que diante da perseguição Eles deram um nome pra Gideão Mudaram até o nome dele Mas não interessa Porque não é o que as pessoas Pensam de você É o que Deus pensa de você Você tem que ter essa concepção O que foi que Gideão fez? Gideão foi cheio Do Espírito Santo Eu tô pulando aqui A parte que ele fez Uma prova com Deus Ele falou Senhor, se o senhor me escolheu mesmo Faz o novelo ficar Cheio de água E a terra não Isso aqui também tem Um outro significado Que aponta para o Novo Testamento Mas eu quero correr Pra chegar Aonde Deus me deu Pra falar com você aqui Olha que coisa forte Capítulo 6 Versículo de número 34 Diz a Bíblia Que ele foi cheio Do Espírito Santo O Espírito do Senhor Revestiu a Gideão Você precisa entender Que você não vai vencer Essa luta Sem o Espírito Santo Sabe, pastora Marisa Eu estava conversando Com algumas irmãs Que estão enfrentando Lutas difíceis E eu perguntei pra elas Você é batizada Com o Espírito Santo? Não Quantos anos de crente você tem? Tá andando com Abraão Isaac Jacó Tem 300 anos de crente Não fala a língua estranha ainda? Porque limitou Acha que batizou nas águas É suficiente Olha pra tua irmã Diga, Deus quer te dar mais Profetiza aí pra ela Sibep Tem mais de Deus Pra nós aqui Essa noite Pode ser hoje Que você vai voltar Pra tua casa Revestida de poder Pode ser hoje Qual o segredo pra mim? Você é cheia do Espírito Santo Você tem que querer E quando você quer Minha irmã Você tem que sair do natural Você tem que esquecer O cílio que você colocou O cabelo que você arrumou O sapato bonito Que você comprou Você tem que esquecer A irmã que tá mais bonita Do que você Do teu lado A outra que tá mais cheirosa Se desliga do natural Você tem que dizer Eu tô aqui, Jová Eu quero poder Eu me lembro que quando eu comecei A frequentar o culto de oração As irmãs rodavam no poder Aquela senhorinha Meu, deu coisa linda Ela rodava no poder Eu dizia Meu Deus, como é que essa irmã Roda, roda, roda E não cai, Senhor? E ela dizia Pra mim é o poder do Espírito Eu também quero isso Ela dizia Tem que buscar Tem que buscar, minha irmã Tá precisando o quê? Vem pra igreja Senta aí Que nem uma dodoquinha Dobre as pernas E fica Vem aqui, viu, Senhor Olha pra tua irmã Diga, deixa ele te descabelar Minha irmã Deixa É melhor sair da igreja Que nem uma árvore de Natal Desmantelada Mas cheia 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 Não é errado Você se arrumar, minha irmã Se arruma mesmo Se Deus te deu condição Fica bonita Fica linda Fui numa conferência de jovens E a jovem me parou Falou Irmã Luciene Mas não é pecado Passar pó na cara Eu disse lá Claro que não Deus não tem problema Com o seu pó na cara Deus tem problema Que você fica duas horas Botando pó na cara E não quer ficar 15 minutos Com a boca no pó Vai orar, minha filha Vai cascar o joelho no chão Eu quero poder E frequenta a oração Eu quero poder Vem cá Vamos falar a verdade Poder é pra quem busca Deus está pegando na orelha de alguém Dizendo assim Eu quero que você volta a orar Oração nela Está de pedido não, minha santa Deus me dá, me dá, me dá Não Você vai começar a orar Dizendo Você pode até começar orando Pelo teu problema Mas você vai terminar orando Falando pra Deus Senhor, eu quero é a tua glória Eu quero é, meu Deus do céu Coisa boa Diga comigo Hoje eu vou sair daqui Cheia do Espírito Santo Profetiza pra você mesmo Não, tem que ficar melhor Esse negócio Se bebe, melhore aí Vai, um, dois, três Hoje eu vou sair daqui Cheia do Espírito Santo É hoje É hoje, é hoje É hoje, é hoje Esse congresso não vai terminar Senão vai sair daqui Tomada da glória Vai sair daqui Cheia de poder Por que que eu tenho que ser cheia do Espírito Santo? Perceba aqui Porque agora ele vai mudar de nível Ele vai tocar a buzina Ele vai tocar a? Ele vai tocar a buzina Por que que ele vai tocar a buzina? Porque agora ele vai ter que fazer uma convocação Ele vai ter que chamar as pessoas Pra aquilo que Deus lhe concedeu Deus falou pra ele Eu vou usar você Pra destruir os Midianidas Como se fosse um só homem Convoca o povo Então pra convocar o povo Ele tá cheio do Espírito Santo Porque ele vai ter que influenciar aqueles homens E ninguém influencia ninguém Com lata vazia, minha filha Pra influenciar alguém Você tem que tá cheia da presença Aí toca a buzina E aparece quanto? 32 mil Ô glória Historiadores dizem que era 220 mil Midianita O que que ele ia fazer com 32 mil? Nada Aí Deus fala pra ele Ô Gideão 32 mil? É muito Ô Senhor Não é não É Senhor Olha pros Midianita 32 mil não é muito não É Sabe por que que é muito Gideão? Porque eles estão cheios de si mesmo E se vencer a guerra vai dizer Não foi o Senhor não Foi a nossa mão E Deus conhece o coração Então tem gente que Deus não deixa ir Porque sabe que não tá preparado pra ver o que ele vai te entregar Tá com medo? Manda o povo que tiver medo E for covarde voltar O problema não é ter medo Todo mundo sente medo Quem nunca ficou apavorado Um dia eu fui assaltada Tava com os meus filhos dentro do carro No Guarujá Tava descendo pra poder virar o ano com os meus meninos E quando eu tô descendo pra poder só tomar água de coco e voltar Fui assaltada Dois menininhos pequenininhos com as quadradas na mão Falou vai senhora vai vai Começou me xingar E eu falei calma Eu só vou tirar meus filhos Me deu medo um pavor Eu comecei a tremer Meus filhos me agarraram Começaram a chorar Eles foram embora com o carro Com a bolsa com tudo Mas o importante é Que vão-se usar os anéis Mas os dedos ficam O medo um pavor é natural O problema não é medo O problema é covardia Porque o covarde te deixa na hora que você mais precisa dele Olha pra tua irmã e diga Não é você não né irmã Fala aí pra ela Hum? Você tá contando com a infeliz e ela E abandona Irmã por que você parou? Gente empolgada Muita gente empolgada Conta comigo Vou contigo Tô aqui E começa bem Mas quando o negócio arrocha Tá com medo? Tá com covardia? Larga você na mão E Deus deixa Olha pra tua irmã e diga Deus purinho Fala aí pra ela Não se sinta decepcionada Por quem te abandonou Entenda Não tava preparado Pra continuar contigo Tenha maturidade Pra entender isso Olha pra tua irmã e diga Foi Deus Irmã Fala pra ela Foi Deus Nós temos que ter o coração preparado Pra saber Que nem todo mundo que começou conosco Vai com a gente até o fim Mas o importante não é quem nos abandonou É quem ficou É quem ficou 22 mil voltou É muita gente hein Quanta gente covarde Voltou E ficou quanto? 10 Senhor com esses 10 mil Não dá pra nada E não dá mesmo Porque ainda é muito Vamos ficar com Quantos? Faz o seguinte Quer que eu te mostro Quem são eles? Leva eles para o vale de Israel Lá no Horebe Lá na fonte Nas águas Dois significados pra isso aqui Primeiro Águas fala de Prova Por que prova? Porque tem que descer Ah meu Deus do céu Tem que descer Não basta ter vaso Tem que ter coragem Descer pra encher E subir Prova Prova Você tem que entender Que Deus vai testar Deus não faz nada Na vida de ninguém Se antes testar nosso caráter Deus não faz nada Na vida de ninguém Se antes ele testar O nosso caráter Primeiro Deus vai testar Nosso caráter Pra saber se a gente está pronto Se você era aquela Que passava a mão Nas coisas dos outros Vai vir uma oportunidade Pra você passar a mão de novo Você não é mais a mesma Você era Você não é mais a mesma Olha pra tua irmã Diga Não vai se perder não Minha irmã É teste Presta atenção Você está sendo testada Você precisa ter concepção Que Deus vai te provar Te testar Deus vai permitir Porque quando é mandato Dele É permissão dele Isso é permissão dele É porque o que ele vai fazer Na tua vida é grande Então não se perca Em nome de Jesus Não se perca Segundo significado Pra isso aqui Significado Descer as águas Deus vai exaltar o povo Por quê? Porque os inimigos Estão no vale Onde é que eles estão? Na fonte Ô glória Ô glória Tá na prova Mas tá na fonte Tá na luta Mas tem acesso à fonte Eu tô chorando Mas olha a fonte aqui Olha a fonte Ô aleluia Tem gente que não entende Não entende nada Olha pra você Fala Você vai fazer o que na igreja Que esse marido Que tá te dando dor de cabeça Esse filho tá desviado Meu irmão Eu sei onde é a fonte Quem sabe onde é a fonte Não fica vazio Gideão Manda esse povo beber água É tão simples É como Deus é simples Ele é todo poderoso Mas ele gosta da simplicidade Jesus disse Ser de simples como a pão E prudente como a serpente Manda o povo beber água Quando o povo bebe água Aí Deus vai mostrar pra Gideão Quem é quem É mais ou menos assim São 10 mil Manda beber água 9.700 E esqueceram Que estavam na batalha E entraram na água Água Aí já foram mergulhando E tomando água E nadando Se perderam na bênção E o que tem de gente Que tá perdido na bênção Enquanto tá na prova Meu irmão É crente É crente Mas vem uma gota de água Desviou Não ora mais Não busca mais Olha pra alguém Diga Deus está falando Diga aí O que é que o Senhor Está falando comigo Irmão Luciene Viana Deus está dizendo Eu vou fazer o que eu te prometi Eu vou te honrar Tem virada pra tua vida Tem milagre Eu vou exaltar a tua vida Mas não se perca Não muda a sua essência Porque eu sempre digo Que o dinheiro não muda ninguém Só mostra o que ele sempre foi É minha irmã Você só vai manifestar O que está dentro de você Quando você chegar no pórtico Quando você chegar na elevação Aí você vai mostrar Se você não foi tratado Nos processos Quando você chegar lá Você fala Deus Agora fulano me paga Vou pegar esse carro Vou passar lá na porta dela Agora ela vai ver É? Pensamento de escravo Olha pra tua irmã E diga Não, irmã Está errado Fala Está errado Olha aqui pra mim O que Deus vai fazer na tua vida Por esses dias Não é pra você esfregar Na cara de ninguém É pra glória dele É pra glória dele Nove mil e setecentos Esqueceu Que estava na batalha Entrou nas águas Se esqueceram Mais trezentos Estava atento Olha pra tua irmã Ligeiro Diga ligeiro Que nem diz o nosso irmão Nordestino Vigia, vigia, vigia Você está na guerra Minha irmã Você tem que estar vigilante A providência Que está chegando aí Não é a benção Não, é só um pouco Pra que você possa se refrigerar É só algo Pra que você possa Atravessar esse ano Porque você perdeu Você sofreu Você chorou Então Deus vai alegrar Teu coração por esses dias Mas ainda é pouco Tem mais chegando Tem mesmo Cara chorando Olha lá irmão recebendo Tem mais mão pra receber Então pega Tem mais de Deus aí Olha que Deus poderoso Quanto é que fez O que eu falei Gileão Bebeu água E olha do lado Do outro Trezentos É com esse aí Que você vai Gileão Antes de você falar Deixa eu te dizer uma coisa Aquele que eu disser pra você Irá contigo Esse irá Aquele que eu falar Não vai Esse não irá Entenda rapaz Você precisa obedecer Você precisa obedecer Deus está testando Deus está testando A obediência De Gileão Não tem vitória Sem teste de obediência O que é o teste de obediência O que é o teste de obediência O teste de obediência É uma palavra que vem Do grego Quer dizer Urachon Que significa Complacência Submissão Você tem que ser Complacente E ser submisso A autoridades Que Deus colocou Sobre você No caso De Gileão Tem que obedecer O que Deus está falando Com ele Não vai Nove mil e setecent Não vai contigo Só vai trezentos O que que Gileão faz Gileão obedece Mas está temeroso Por que que ele obedece Porque ali aconteceu O ato da chamar O que é chamar Chamar é atento Ao ouvir O que ele está falando Por que que tem gente Que vive na igreja Mas a vida não muda Porque não senta pra ouvir Olha pra tua irmã E diga Deus está falando Pra você sentar pra ouvir Fala pra ela Senta pra ouvir Presta atenção No que Deus está falando Deus está falando O problema é que a gente Não tem sensibilidade Pra ouvir Nós não temos ouvidos Pra ouvir Mas Deus está falando Gileão está atento Gileão ouve O que Deus fala E quando Deus fala Deus fala pra ele Esses trezentos você vai Agora pra concluir Olha que coisa forte Olha que coisa tremenda Gileão pegou os trezentos E falou Vamos pra guerra E Gileão está lá acampado E dizendo assim Deus E agora O que eu vou fazer Com esses trezentos Muito simples Bota uma buzina Na mão deles Um canto e uma tocha Senhor Mas como assim Meu Deus Meu filho Você não tem espada Tem espada não Os miaditas levaram tudo Vocês não tem Armamento pesado Você tem poder bélico Não tem Tem escudo Não tem Tem flecha Não tem Tem arma Não tem Então bota um vaso Na mão desse povo Um canto e uma tocha Mas senhor Gileão você está temendo Está com medo Então faz o seguinte Pega o seu moço Pura E desce lá Na sentinela Do arraial Dos inimigos E escuta O que eles estão falando Só vai lá ouvir Só Gileão vai lá Pega o seu moço E ouve o que? Os inimigos conversando Qual é a conversa dos inimigos? Rapaz Tive um sonho Qual foi o sonho? Tive um sonho rapaz E passava por aqui Destruía tudo Não ficava nada O outro interpretou Isso aí é Gileão É o senhor Que vai dar vitória Para a gente Meu Deus do céu Os inimigos já sabem O que você está duvidando Que a vitória é tua Os inimigos já estão anunciados Do que Deus te prometeu Que está chegando Tudo o que ele falou Quem tem mão para receber Tudo o que Deus te prometeu Cibep Está chegando por esses dias Meu Deus É muito forte Isso aqui É muito forte Gileão é tomado De uma coragem De uma força Ele vai lá E fala para os trezentos Vamos para a guerra E como que a gente vai fazer Separar os trezentos Olha aqui Gileão é o líder Que Deus levantou O que que os trezentos Tem que fazer Para dar certo? Seguir o líder Siga o líder Não, eu tenho que falar isso aqui Porque a minha geração Minha irmã Eles Desvaloriza A ordem lideral Eu nunca vi Uma época Tão difícil Para líder Como hoje E as pessoas Falar para mim Você defende muito o líder Porque eu sei Irmão Que líder Não chega de paraquedas É um processo Há uma fase Uma atrás da outra Dolorida Para o líder Ser líder Não é fácil Ser líder Aí é muito fácil Você desmerecer o líder Você desvalorizar o líder Mas a Bíblia Está nos ensinando Para dar certo Para ter resposta Para ter resultado Siga o líder Siga o líder Olha para a tua irmã Diga Deus está falando contigo Siga o líder Siga a sua liderança Não, mas é porque eu acho Deus não te chamou Para achar Deus te chamou Para obedecer Siga o líder Não, é porque eu não concordo Deus não te chamou Para concordar Siga o líder Mas o problema Da minha geração É que a gente tem dom E as vezes o líder Não tem o tanto de dom Que a gente tem Então o que a gente quer A gente quer atropelar o líder E Deus te trouxe aqui Para te falar as verdades Que você precisa ouvir Para dar certo Você precisa ficar debaixo Da cobertura espiritual Que eu te coloquei Para de ficar andando De um lado para o outro Procurando melhor Porque você não vai achar Fica debaixo da autoridade Que eu já separei Para você É aí que vai dar certo É aí que vai frutificar É aí que vai florescer É obedecendo Que você vai crescer Obedeça o líder Siga o líder Onde se viu, meu Deus O líder recebeu uma direção E você e eu Ficar dizendo para Deus Ah, mas eu não concordo Você não tem que concordar Obedeça O líder falou Faça Minha irmã Para eu chegar até aqui Eu tive um líder muito rígido O meu líder era brabo Bravo Que se o líder Que eu tive lá For hoje Chama a polícia para ele Por quê? Porque até vassourada Ele já me deu Apanhei de vassoura Do meu pastor Eu não gostei Não, não vou mentir para você Fiquei triste Oprimida Dizendo para Deus Que eu ia embora Daquela igreja Mas o Espírito Santo Me disse a seguinte coisa Você mereceu essas vassouradas Porque a gente pensa Que o Senhor vai vir Passar a mão Na nossa cabecinha Que nem mãe Sabe? Que mima filho E filho mimado Só dá problema Deus não é assim não Minha irmã Deus vai usar a correção Para aplicar Algo que vai te fazer Crescer Amadurecer É pedagógico Essas vassouradas Foi pedagógica Da minha vida Porque se não fosse aquilo Eu nunca ia aprender A obedecer Ele me dava orientação Eu fazia tudo o contrário Faz assim Eu fazia assado Um dia ele falou Chega Eu não vou tolerar mais isso Pegou a vassoura da minha mãe E me deu duas vassouradas Pastora Marisa Eu cheguei em casa E falei Não vou mais para essa igreja Eu não quero mais saber Dessa igreja Onde se viu isso? Nem meu pai nunca me bateu Nem minha mãe Que situação é essa? Eu não vou mais E eu chorava E o Espírito Santo dizia Se arruma vai para a igreja Vai para a igreja Vai para a igreja E eu tomei banho Eu fui para a igreja Contra a minha vontade Tentei no último banco Três mil pessoas na igreja O meu pastor olhou e falou assim Olha, está vendo aquela moça lá Que vocês estão vendo? Vem cá minha filha Na época não tinha rede social Então ele usou a seguinte expressão Olhem bem para ela Porque vocês vão sentir saudade dela Porque ela vai viajar o mundo E vocês não vão poder Mais ter contato físico com ela Por quê? Porque hoje Deus está liberando Uma unção nova Sobre a vida dela Você não está entendendo Então deixa eu descodificar Deus está dizendo A sua obediência vai te levar Para lugares que você sozinho Não conseguiria ir Deus vai te dar chão Para você pisar Deus vai te dar asas Para você voar Obedeça e siga o líder Siga o líder Obedeça a sua líder A sua pastora, pelo amor de Deus Honra o teu líder Valorize a pessoa que Deus colocou Do teu lado Aí alguém fala para mim Não, mas é porque meu líder Não é muito crente Então ele não é líder, meu irmão Líder tem que ser crente Olhe para os frutos Veja se ele anda com Deus A gente conhece a árvore Pelo fruto O fruto mostra se a árvore é boa Se tem fruto Ele é chamado Escolhido para ser seu líder Obedeça a ele E você vai viver o melhor Dos seus dias Estou sentindo uma honra De Deus descendo sobre nós É muito forte O que está sendo liberado Sobre nós aqui Essa noite Cibep O Deus de Gideão Nos trouxe aqui Nessa noite Para nos encorajar Existem milíades De milíades De anjos Que estão sendo liberadas Sobre vidas Aqui nessa noite Enquanto você está aqui Dizendo Deus E o meu problema lá Você vai chegar lá E a atmosfera espiritual Daquela casa Não vai estar do jeito Que você deixou Quando você saiu Eu estou recebendo Uma informação De Jesus Cristo Aqui essa noite Para lhe dizer Esta semana Vai chegar uma boa notícia No meio dos teus parentes Deus vai alegrar teu coração Com uma novidade Que está chegando aí Ele vai responder Tua oração Recebe aí Minha santa Cibep 2020 Não era nem Para chegar até aqui Mas chegou Porque Deus Determinou Uma chave No mundo espiritual Está sendo virada Ele está virando Sobre a tua vida Recebe 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 Adora mesmo Que Ele quer te renovar Recebe Recebe Revestimento Agora Recebe Uma roupagem Nova Agora Recebe Autoridade Do nome Do Senhor Agora Recebe Recebe Ele está te dando Algo novo Aí Caramba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso Eu estou vendo um exército Se levantando Meu Deus O que é isso Meu Deus Olha aí Olha aí Deus está levantando Mulheres com uma roupagem nova Eu estou vendo Uma roupagem nova Parece que as mulheres Estão descendo Para pelejar É guerra Se reveste agora Para das armaduras Que Deus está te dando Minha filha Vai Olha aí O capacete da salvação A coraça da justiça Olha aí Olha o escudo da fé Recebe aí Deus está calçando Seus pés Com a preparação Do evangelho Recebe Você chegou aqui Desarmada Mas vai sair daqui Armada Até os dentes Deus está te dando Deus está te dando O arsenal do céu Deus está te dando Capacidade Para sair por essas ruas Marchando na autoridade Do nome de Jesus Recebe poder 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 Se bebe Poder O que Deus está derramando Aqui é poder Fica de pé Para adorar Fica de pé Gideão venceu Você vai vencer Você vai vencer Não sei se vocês sabem Vamos louvar Grupo de louvor Pode ser Pastora Grupo de louvor Eu quero viver Algo novo Olha pra alguém Diga é novo Fala é novo Vai dando tchauzinho Pro velho aí minha filha Vai dando tchauzinho Tudo que era velho na tua vida O marido não tá O marido fica As coisas Deus está mudando As coisas De lugar Da sua vida Você vai saber Que Deus falou contigo Aqui essa noite Eu tô sentindo O cheiro de azeite Sabe Eu vou orar E você vai dar lugar Pro Espírito Santo Porque tem azeite Sendo derramado Aqui Se tiver vaso Vai sair cheio Assim que eu orar Pode liberar Deixa eu orar primeiro Levanta as suas mãos Se você quer ser Revestida de poder Se você quer ser Cheia do Espírito Santo Vamos orar Pai Estamos diante Da tua palavra Senhor Deus Não é palavra de homem É a tua palavra O Deus De Gideão Se manifesta Aqui Essa noite Se bebe 2020 Se reuniu Senhor Nesta casa Pra adorar Pai Eu quero te pedir Ó Deus Que tudo que atrapalha Seja removido Arrancado Destruído Abolido Senhor Em nome de Jesus Cristo Porque nenhuma Dessas mulheres Pode sair dessa casa Do mesmo jeito que entrou O Senhor me disse Que tem uma roupagem nova Existe algo novo Sendo liberado Sobre as nossas vidas Meu Deus Eu quero te pedir Agora Pai Que tudo aquilo Que atrapalha Tudo aquilo que bloqueia Seja desbloqueado Agora No mundo espiritual Na vida Desta mulher E deste homem Deste jovem Desta criança Que tá aqui no templo Que tá no telão Que vai ver esse vídeo depois Aonde chegar Meu Deus Esse culto Meu Pai Arrebata mesmo Enche da glória Do poder Batiza com o Espírito Santo Essa noite Senhor Aonde tiver uma mulher Que deseja ser revestida Enche Essa de autoridade Agora Meu Deus Nessa casa Essa mulher Precisa marchar Ela não tem força Dela mesma Mas a tua palavra Hoje foi liberada E a tua palavra Despensa Lá pareta De fogo Manifesta Senhor Do novo Sobre nós Essa noite Aonde tiver alguém Que deseja Toca Enche Renova Batista Batista É você Deus Agora Busca tua experiência Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sim Boa Faz meu coração Arde de novo Eu quero viver Algo novo Quando meu coração Arde de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Arde de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Espírito santo Espírito santo Santo Espírito Desce como fogo Encerneia Encerneia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Encerneia Encerneia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Encerneia Encerneia Santo Espírito santo Seu Espírito desce como fogo E se envelheia, se envelheia Seu Espírito desce como fogo Seu Espírito desce como fogo E se envelheia, se envelheia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo de aparecer Faz o amor de Deus amanhecer Eu quero dizer aos outros Faz meu coração arder de novo 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 Igreja assim Diz o Senhor Eu sou o Senhor Vosso e Deus Que estou no meio de vós Nunca vos deixei Foi necessário para que houvesse um alinhamento Para que voltasse o coração do homem a se internecer A se humilhar A voltar para mim Mas eu cuidei de vós Não deixei faltar a farinha da panela e o azeite na botija Quantos pereceram por não ter em quem confiar E vós que confiados em mim Estais seguros Estais guardados Estais debaixo das minhas asas Eu tenho guardado vós e os vossos Tenho protegido Tenho livrado Não vos entristeçais pelas percas Não chorais mais pelo que se foi Porque de tudo que a minha igreja já viveu nesse século Nada se compara com o que eu estou a fazer por esses dias Estou separando os meus remanescentes Estou cuidando dos que andam comigo E por causa dos que andam comigo Estou eu converter o coração dos filhos aos pais Haverá salvação nas famílias Eu, Senhor, trarei a existência Um grande avivamento por esses dias Hoje é o Senhor É novo É sobre vós o novo, o novo, o novo Não vos lembrei das coisas passadas Não vos lembrei da antiga É isso que é chegado novo Sobre esta casa Que serve, 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 serve De novo Mas eu não estou com medo de desaparecer Mas eu sou o meu novo amanhecer Eu vou deixar você adorá-se Eu quero viver algo novo Algo novo, o novo, o novo, o novo, o novo, o novo Nós temos outro medo de desaparecer É isso que é sobre vós